Música Oh, virado é uma verdade, a tua sonha faz meu amor, uma terra, a tua chinela, vai ser no meu coração. E eu sei de estar a piranha, na praça, bendito senhor, deita o mato contra a espisa, a piranha e as asas do passarinho. Oh, virado é uma verdade, a tua sonha faz meu amor, uma terra, a tua chinela, vai ser no meu coração. E eu sei de estar a piranha, na praça, bendito senhor, deita o mato contra a espisa, a piranha e as asas do passarinho. Oh, virado é uma verdade, a tua sonha faz meu amor, uma terra, a tua sonha faz meu amor, uma terra, a tua chinela, vai ser no meu coração. E eu sei de estar a piranha, na praça, bendito senhor, deita o mato contra a espisa, a piranha e as asas do passarinho. Oh, virado é uma verdade, a tua sonha faz meu amor, uma terra, 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 a tua sonha faz meu amor, Oh, mirada, eu amo a tua saia pra ver o balão Vou bater na tua chinela, tá certo no meu coração Oh, mirada, eu amo a tua saia pra ver o balão Vou bater na tua chinela, tá certo no meu coração Vou bater na tua chinela, tá certo no meu coração